eu descubro e depois eu te digo eu tenho essa informação só que eu não tenho de cabeça voltando de novo tentando pela terceira vez continuamos insistindo vamos ficar aqui insistindo tentando responder as questões incômodas tentando lutar contra a incômoda queda do sinal nessa pandemia de lives, nesse mundo infestado de comunicações intensas entre terminais que nos tem permitido por outro lado fazer essas lives aqui de estudos da performance das quais esta é a segunda de resposta as questões que normalmente se colocam muitas vezes contra a performance então como para concluir eu estava tentando concluir a resposta no momento anterior gastei dez minutos e não concluí então para concluir mesmo essa resposta dessa questão há inúmeros métodos diferentes e a gente está inventando uma pedagogia da performance ainda ainda hoje está inventando essa pedagogia da performance remeto àqueles que estão assistindo aqui a edição do Pedagogia de la Performance do Victor do Valentin Torrens o cara da da Catalunha está publicado se encontra na Amazon para vender esse livro é resultado de uma de uma bolsa que ele ganhou acho que o governo espanhol uma coisa assim com o dinheiro da bolsa ele fez o livro é muito bacana isso e depois ele fez uma versão em livro on demand quer dizer você tem que se você quiser você pode ter ebook ou impressa se você preferir impressa em torno acho que de vinte e poucos dólares na Amazon também aí se chama How We Teach Performance Arts como nós ensinamos é um guia bem interessante para ter uma ideia disso existe também existem também vários outros títulos sobre pedagogia da performance e eu estava falando aqui justamente da Denise Raquel autora de um belíssimo trabalho de mestrado na Unesp já fazem alguns anos sobre o ensino de performance e eu ia dizendo que ela é uma mulher negra mulher e negra lésbica mulher negra e lésbica que fez um belíssimo trabalho trabalhou com performance com alunos do ensino fundamental na rede pública estadual ou municipal não sei de São Paulo enfim é uma pessoa que tem total moral para falar dessas coisas porque lidou com isso de forma muito extrema direta e experimental e é um trabalho e é um trabalho lindo assim pena que a Denise a gente fica insistindo com ela para ela publicar e ela ainda não não se animou de fazer isso mas é um belíssimo trabalho para mim uma das referências fundamentais o outro seria o professor performer também um livrinho difícil de achar publicado pela da Naira Ciotes publicado no Rio Grande do Norte na Federal do Rio Grande do Norte um livrinho pequeno muito bem seguindo aqui as perguntas passar para para a pergunta seguinte do Boris qual o significado da frase significado da frase performance art the art to a crossing a arte para uma travessia pode-se olhar a performance como arte da tradução a tradução uma arte da transferência assim que se realiza a tradução deixa-se novamente esta arte no conhecimento atrelado à vivência pesquisar o termo traduzir tradução já nos lembrou o poeta Ezra Pound ah Pim repito de novo você acha que está perguntando quem é autora do estudo sobre pedagogia da performance é Denise Raquel Denise Pereira Raquel para você procurar no repositório de dissertações e teses lá da Unesp no site da Unesp a Graça está lembrando aqui que a orientadora é a professora Carminha Carminha Carminda Carminda Mendes Carminda Mendes eu já tinha esquecido o nome dela Carminda Mendes e eu tinha falado também da Naira Ciotti né da Naira nossa que foi sua professora também enfim a Naira também tem o livro o professor performer mas voltando aqui então a pergunta do questionário qual o significado da bom eu ia dizer da tradução como eu disse o poeta Ezra Pound o poeta americano Ezra Pound falava usava uma fórmula para tradução tradutore uma forma italiana tradutore traditore traditore o contrário que possa parecer não é o tradicional traditore é o traidor todo tradutor é um traidor e toda performance é de fato uma tradução em primeiro lugar é uma tradução de outra performance toda performance é de certo modo uma releitura da própria performance enquanto arte da performance e das performances ninguém parte do nada todo artista da performance é um reperformer porque ele faz essa tradução daí que por exemplo Carlos Monroy que é artista da performance colombiano mas está sempre aqui no Brasil ter feito uma dissertação de mestrado justamente sobre esse tema e ele chegou à conclusão e ele defende essa tese de que a performance que devia parar de chamar performance devia todo mundo chamar reperformance porque o que as pessoas fazem mesmo é isso todo mundo não há mais performance é tudo reperformance então é um pouco é um pouco por aí traduzir então é um ato inerente e agora a questão do atravessar traduzir como transferir-se de um lugar para outro de atravessar eu acho muito legal que o Boris pense um pouco sobre essa ideia do crossing porque é uma ideia que está presente por exemplo da performance do Guilhermo Gomes Penh está a travessia da fronteira está lá no DNA da própria performance dele e o exercício eu diria a prática corporal a gente estava falando disso agora aqui mais importante eu acho de todas do assim chamado do que se poderia chamar eu detesto esse termo método porque é um antimétodo que a performance usa o que a pedagogia da performance faz nós inclusive defendemos isso eu e outras pessoas eu e Nária defendemos isso na palestra que a gente fez na época que estava na moda falar desse negócio de performance como método método da performance porque era a exposição da Marina Abramovic nós fomos convidados para falar nessa exposição e a gente foi contra a ideia de método na exposição da Marina felizmente ela tinha que sair no momento em que a gente começou a falar então ela não ouviu o que a gente falou sobre essa história a gente desancou esse negócio de método porque é um antimétodo a performance método é uma coisa da racionalidade ocidental o discurso do método do Descartes e não se trata disso em relação à performance mas se a gente pudesse dizer assim dentro das proposições do Renato aquela que é mais conhecida mais praticada e que é um exercício que nem é dele quer dizer na verdade é uma prática trazida de muitas coisas anteriores é a travessia justamente é uma prática que eu costumo usar sempre com muita frequência em oficinas eu tenho há muitos anos desde que eu dou até desde antes da oficina do curso que eu dei no Maria Antônia em 2008 que eu pratico sempre essa eu acho que desde o momento que o Renato se foi a gente adotou como princípio fundante das práticas coletivas de performance essa questão da travessia que consiste na verdade em percorrer está lá no work in progress na cena contemporânea do Renato tem isso consiste em percorrer oh que bonitinho percorrer um caminho de um ponto ao outro de forma não joga assim o meu patrocinador aqui a Laia Gaiata que é o patrocinador ah sim ela está jogando a bolacha do garçom o Renato consiste basicamente num percurso que você faz de um ponto a outro só que numa velocidade extremamente lenta e você quando vai vai numa velocidade lenta e quando volta volta na metade daquela velocidade então mais lentamente ainda e aí eu vou dizer uma coisa que pode surpreender a todos aqui depois de anos e anos dando aula no Atos do Corpo sabe qual foi o lugar onde eu vi fazerem com mais perfeição a travessia aqui aqui na Bahia quando eu dei o laboratório de performance no segundo semestre do ano passado a gente começou com a travessia e eu fiquei desbundado com a travessia do pessoal aqui porque o pessoal aqui fez uma travessia que foi realmente uma duração temporal uma travessia que se arrastou por uma hora e percorreu uma hora que foi O que é isso?